É esta canção com grande amo no peito Que a morte levou mamãe e deixou desse jeito Mas ainda com meus irmãos eu tenho um grande respeito Foi uma saudade no peito de mamãe e de papai Proquei pra minha mamãe, a minha lembra só vai Ainda hoje eu me lembro dos meus olhos lá na caia Por minha lembra só vai, cumprindo a minha doutrina Pra minha esposa querida que se chama Marcelina Eu mando um beijo na boca que a saudade me domina